Bom dia pessoal, voltando aos treinos aí, São Vicente Os dias parados é por causa da chuva, frio Ontem fez sol, mas eu falei assim, ah vai chover Pra que eu vou treinar de manhã? Abriu a janela Mó solzão, aí adivinha, perdi o dia Perdi o dia de treino, pensei que já tá chovendo Mas hoje nós vamos treinar, hoje se Deus quiser, vai dar tudo certo Já filmei academia nova, que tão fazendo Por enquanto nós vamos filmar velha ainda aqui Por enquanto a gente fica na velha E depois daqui a pouco vai virar futebol, isso aqui certeza Que lá vai ser academia, que eles vão fazer alguma coisa E lá em frente também vão fazer alguma coisa, tu vai ver Vai ter barraquinha de fitness, alguma coisa assim Tu vai virar assim, vai dar uma relevância, uma notoriedade Tá ligado pro exercício físico aqui na ponta E vai mudar, tu vai ver, vai mudar a concepção Vai mudar a qualidade de vida Os aires vão ser diferentes, né Ficar mais unitizado, mais organizado E proporciona muito melhor qualidade, né Tomara eu, né Vamos torcer pra isso Vamos treinar aí, mano Sem chororô Sem chororô Sem chororô